Dizem que as palavras têm poder, né? E eu acho que tem mesmo, porque eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos eu vi uma foto tua, eu tirei um print, né? Mandei pra uma amiga e falei, um dia eu vou ficar com esse menino. Deu certo? Aqui estamos, né? Com certeza, cada um que está aqui hoje foi escolhido com muito amor, com muito carinho e é uma honra aos noivos ter a presença de cada um de vocês aqui fazendo parte dessa doce e linda história que o Ricardo e a Fernanda estão construindo com a mão de Deus. Chegou o nosso grande dia, aliás, nosso segundo grande dia. Acho que é pelo tamanho do nosso amor, né? Eu vou celebrar duas vezes. Fada, eu poderia literalmente ficar aqui falando mil qualidades ao seu respeito, mas nenhuma delas conseguiria resumir o amor e a admiração que eu sinto por você. Fazer os votos era algo que me deixava um pouco apreensivo. Eu que normalmente tento levar uma vida, tenho tentado levar uma vida um pouco mais tranquila, mas eu percebi que nada mais nobre do que ter esse momento para honrar quem encaminha do nosso lado. Por isso eu quero começar contando um fato. No clã, que é uma célula da igreja em que a gente participa, há mais ou menos uns 20 dias atrás, o pastor começou me fazendo a seguinte pergunta. Quem são as três pessoas que você tem andado, que tem moldado e aprimorado, feito ser uma pessoa melhor nos últimos tempos? E sem pensar duas vezes, em primeiro lugar vinha você, a minha esposa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Como já está bem explícito aqui, para mim Deus é a base de tudo, é a base da vida. E você é um canal pelo qual Deus fala comigo. Aí eu lembro que um momento muito importante para mim, eu ouvi uma palavra do meu amigo e pastor Lucas na igreja que falava sobre como muitas vezes Deus usa as pessoas ao nosso lado para falar conosco e a gente não dá ouvidos, não dá o crédito, não confia. E eu senti muito essa palavra e guardei no meu coração quando ele falou. E logo na sequência, num momento muito importante da minha vida, em que eu tive muitas incertezas sobre decisões que eu precisava tomar você veio com uma palavra certeira, de confiança, de força, de suporte e amor. E eu tive a certeza absoluta que era Deus através de ti e era aquilo que eu precisava fazer. E eu estive contigo durante toda a tua mudança pessoal, profissional, quando tu conheceu a Deus, com todo o teu crescimento e quando tu me apresentou essa nova vida. E como eu sou grata a você por isso. E eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Como hoje eu consigo ver e entender o quão abençoada eu sou e como você foi um ser de Deus que ele colocou na minha vida para a gente enfrentar tudo junto. Obrigada por ser tão paciente por nunca me forçar nada, mesmo que às vezes você se sentisse sozinha por esperar o meu tempo por ir me mostrando em ações que a vida ao lado de Jesus é muito mais leve. Por falar em Deus, como estou amando cada vez mais a nossa busca por estar cada vez mais perto dele. Mas não é só isso. Eu amo a sua beleza Eu amo como você cuida de si, da sua saúde, do seu corpo maravilhoso Mas a alegria que você tem que me deixa fascinado Eu amo a menina estudante que eu conheci e que virou uma mulher E eu amo como juntos nós estamos superando cada fase, crescendo e amadurecendo juntos Enfim, eu amo tudo em você Eu amo o que você faz E eu também amo a paz E que paz que você me traz Uma vez uma pessoa me disse para sempre guardarmos os porquês do início E eu falei isso com o Dudu ontem Não adianta O nosso início que já tem oito anos Do porquê eu e você nos apaixonamos e nos amamos E que nos momentos de dificuldade A gente sempre possa e decida relembrar esses porquês Para superarmos qualquer situação e seguirmos sempre em frente juntos Por isso eu prometo te amar e ser o porto seguro da nossa em breve grande família Para sempre eu te amo Você Fernanda, diante de Deus e de todos os presentes Aceita e recebe Ricardo como seu legítimo marido Para agradá-lo, honrá-lo e amá-lo de todo o seu coração Em todo o tempo e circunstâncias Para todo mundo ouvir Sim Vamos Ricardo, você está disposto a amar essa nobre e preciosa mulher Chamada Fernanda Sim Mais ou menos Com toda certeza sim Opa Sempre um menino muito inteligente Você, Ricardo Diante de Deus e de todos os presentes Aceita e recebe a Fernanda Como sua legítima esposa Para agradá-la Protegê-la Supri-la E amá-la de todo o seu coração Em todo o tempo e circunstâncias Com certeza, absoluta sim Peraí-la Pode colocar Obrigada Por sempre compreender meu lado e tirar minha dúvida E como é maravilhoso a gente ter alguém com quem a gente pode contar para tudo Para finalizar Hoje, nessa vida que a gente escolheu junto a Deus Eu carrego comigo a ideia que eu conheci lá no nosso clã de casal Onde tudo conheceu Começou E para mim faz todo sentido Não só na área espiritual Como de relacionamento e em todas as outras O clã tem três toares Primeiro que é de ganhar Ganhar pessoas Ou seja, a gente se conheceu A gente se encontrou Nos conquistamos cada dia mais e mais Então a gente partiu para o segundo clima Foi de consolidar Foi o que a gente fez há um ano atrás E a gente está reafirmando hoje Na frente de todos os nossos amigos E pessoas especiais Que a gente é um Um coração Um amor E a gente vai estar sempre junto E o terceiro Que é aquele que tu mais quer Multiplicar Não é só multiplicar no sentido de filhos Mas é esse também Essa é minha escolha diária Minha pessoa Meu grande amor E eu espero que a gente consiga seguir sempre assim Com muito respeito e admiração Porque eu amo tanto que chega a doer E quero para sempre comigo Eu sou muito mais feliz do que eu amo Eu amo muito Na qualidade de ministro de Cristo e do Evangelho Perante Deus e todos os presentes aqui Eu vos declaro marido e mulher Ricardo ou caso Pode beijar a noiva Eu quero que sim Eu amo muito Eu amo muito Eu amo muito Eu amo muito Amém. 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 Amém.